Gente, vou mostrar uma coleção de cédula, dinheiro, que já existiu no Brasil, tá tudo aqui do Brasil. Algumas já não tem, não vale mais, né? Se vocês têm alguma aí, não liga muito, pode doar aqui para a coleção. Ainda faltam alguns da coleção. Se vocês têm alguns aí que você não se importa muito, não liga de colecionar, manda para mim aqui. Tem um colecionador aqui que gosto muito, mas faltam algumas ainda para completar a coleção. E se vocês lembram também desse dinheiro, ó, cada nota dessas são de anos diferentes. Eu não me lembro de todas, mas olha aqui, ó, de um cruzeiro. Legal, né? Poder ver essas coisas aqui, né? Já passou na mão de quase todo brasileiro. Legal essas coleção, né? Aqui mesmo tá faltando, ó. Essa parte aqui só tem, ó. Essas daqui, ó. E olha que legal, né? Que bonito esse dinheiro aqui, ó. Olha que legal. Então, tem uma pessoa aqui que gosta de colecionar dinheiro, é, dinheiro antigo, né? Se vocês têm, né? Tá faltando um aqui e outro aqui, né? Se vocês souberem qual cliente tiver, quiser doar, a gente aceita. Muito bacana, né? Legal demais. Gente, também tem umas notas de outro país. Essas aqui que estão toda arrumadinha aqui na mesa, é tudo Brasil. Brasil. Mas tem outros de outro país aqui também. Olha pra vocês aqui, legal. Olha o tamanhão dessa daqui. E olha o tamanhinho dessa daqui. Olha perto dessa que o tamanho fica. Tem várias que valem. Ó. Bonito, né? Muito dinheiro. E isso é de alguém que gosta de colecionar. Olha. Noguinho. Ó. 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 Olha que bonita essa aqui, ó. Olha essa bonita. Ó. Gente, vou mostrar para vocês algumas notas do Brasil aqui. Essas aqui são as novas. Ainda tem. Essa aqui é uma nota comemorativa. Essa aqui não vale mais, não entendo. É cada uma de um ano. Gente, vou mostrar uma coleção de cédula, dinheiro que já existiu no Brasil. Está tudo nota aqui do Brasil. Algumas já não vale mais, né? Se vocês têm alguma aí que não liga muito, pode doar aqui para a coleção. Então, ainda faltam alguns da coleção. Se vocês têm alguns aí que você não se importa muito, né? Não liga de colecionar. Manda para mim aqui. Tem um colecionador aqui que eu gosto muito, ó. Mas faltam alguns ainda para completar a coleção. E se vocês lembram também desse dinheiro, ó. Cada nota dessas são de anos diferentes. Eu não me lembro de todas. Olha aqui, ó. De um cruzeiro. Legal, né? Poder ver essas coisas aqui. Já passou na mão de quase todo brasileiro. Legal essas coleção, né? Aqui mesmo está faltando, ó. Essa parte aqui só tem. Essas aqui, ó. E olha que legal, né? Que bonito esse dinheiro aqui, ó. Olha que legal. Tem uma pessoa aqui que gosta de colecionar dinheiro. O dinheiro antigo, né? Se vocês têm, né? Está faltando um aqui e outro aqui, né? Aqui, ó. Se você souber qual que aí tiver, quiser doar. A gente aceita. Muito bacana, né? Legal demais. Gente. Também tem umas notas de outro país. Aliás. Essas aqui, ó. Estão tudo armadinhas aqui na mesa é tudo do Brasil. Brasil, mas tem outros de outro país aqui também. Olha pra vocês que legal, olha o tamanhão dessa daqui e olha o tamanho dessa daqui. Olha o perto dessa que o tamanho fica. Tem várias que valem. Ó, muito dinheiro. Isso é de alguém que gosta de colicionar. Olha. Olha. Olha o dinho. Olha aqui, bonita, assim, é. Bitcoin, comemora ativa, olha essa bonita. Gente, vou mostrar para vocês algumas notas do Brasil, que são as novas. Ainda tem, essa aqui é uma nota comemorativa, essa aqui não vale mais, né, que ainda é cada uma de um ano. Gente, vou mostrar para vocês uma coleção de dinheiro. Dinheiro de cédula, né, que já existiu no Brasil. Essas, essas que eu estou mostrando aqui, ainda vale. Nossa, peraí. É o中國. É, eu existo em mim. É, eu quero를. É. É. É, eu quero. É.